Os alunos da Escola Coronel de Moscone saíram da rotina de sala de aula para participar de dois projetos muito interessantes, que envolveram todos os alunos. No soletrando, a galerinha foi desafiada a ouvir com atenção uma palavra, repetir e soletrar, indicando as letras que a compõem. A minha aula gamificada, que foi uma sugestão do meu colega Rodrigo, foi fazer um soletrando. Eu dividi as equipes nas salas de aula, a gente fez uma votação para que cada turma elegesse seu representante do soletrando e nós elegemos duas crianças de cada turma. Nós utilizamos na minha aula gamificada, no meu game show, o soletrando como estratégia e as palavras que a gente trabalhou em sala de aula. Eu já havia trabalhado essas palavras com eles. Então, haviam palavras de diversos níveis de dificuldade, desde mais simples até mais complexas. Daí a gente fez o sorteio numa caixinha e as crianças tinham que soletrar, os outros colegas tinham que ouvir. Aí a turminha que soletrasse corretamente ganhava a pontuação da festa das cores da professora Juliana. E eles me surpreenderam bastante, ainda mais depois da pandemia, que as crianças chegaram com um pouco mais de dificuldade. Eles se empenharam bastante, conseguiram prestar atenção nos colegas, soletrando. Então, foi bem divertido. Eu me diverti muito também com eles. Os alunos usaram de muita criatividade para decorar as salas com as cores. Foi muito difícil escolher quem teve o melhor desempenho. Esse projeto, ele chama Colorful, ele já acontece na escola há quase 25 anos, com a professora Juliana, de língua inglesa. E ele teve esse ato por causa da pandemia. Não tinha como. O ano passado foi atípico, o retorno. E esse ano a gente viu que deveria acontecer novamente, porque é um projeto de muito sucesso. Então, todas as disciplinas, tanto do matutino quanto do vespertino, os professores fizeram aulas gamificadas, aulas diferentes que eram pontuadas. E tudo culminou numa festa das cores, Colorful Party, onde cada turma era específica de uma cor. E eles tinham que trazer alimentos da cor, enfeitar a sala com as cores. E no sábado letivo foi feita uma gincana, onde foi pontuado também. E esses alunos, eles conseguiriam uma premiação sugestiva, que é o chocolate, para que eles pudessem degustar todos com a turma. Mas a gente tem buscado fazer projetos que culminem no sábado letivo, para que eles tenham um interesse, uma empolgação de vir ao sábado. Que é o sábado que são regulares, que o governo pede para que a gente trabalhe. O que você está achando da festa das cores? Eu estou achando muito legal, porque está sendo um belo desafio para as salas e um ótimo jeito de a gente ficar junto. Você está gostando? Muito. Estou achando uma coisa diferente para a nossa escola e muito legal. O que você mais gostou na festa das cores? Eu gostei das unidades de todas as salas, a gente vê o trabalho de todo mundo diferente. Eu achei que foi muito legal, muito interessante também. A gente foi bem tudo improvisado de última hora. Ficou super legal, a gente também achou muita criatividade das outras salas, a gente surpreendeu bastante com todo mundo. Eu acho que quando foi ver os resultados das outras salas. Nossa, eu gostei de várias coisas, sabe? Mas o que eu mais gostei foi na hora de decorar, de mexer com as coisas, né? Como as pessoas são muito organizadas, querendo fazer as coisas tudo certinho. Eu gostei muito. Nossa, eu achei muito legal, sabe? Todo mundo divide as coisas, não teve... O lobo é um animal muito feroz, que os índios escolheram eles para caçar, para criar filhote, essas coisas. Muito gostou você trabalhar de uma forma diferenciada. Sair de dentro da sala de aula, ou dentro da sala de aula, mas trabalhar de uma forma diferente. E foi incrível como que eles se envolveram no projeto. Eles me surpreenderam. À tarde, por esses sextos e sétimos anos que eu acompanho, eu fiquei muito surpresa, porque os sextos anos se dedicaram de uma forma que eles não pareciam ter a idade que eles têm. Então, assim, ó, é muito satisfatório e é um projeto interessante. Eu espero que as outras escolas tenham interesse de conhecer e que eles se expandam, porque boas ideias estão aí para ser expandidas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.